Tiago Paredão É um moleque de pegada Ela já bebeu catuaba com limão Mas não perdeu a linha, essa mina é pressão E quando o dia de toca, ela se acaba O paredão balança Bota a patora, não deixa a peteca cair Hoje pra dançar até a poeira subir E as gatinha tá chegando, reboando até o chão Quando cê toca O Tiago Paredão, essa novinha Quer sentir pressão? Vai se envenenar, duela, desce até o chão Essa novinha, tão louca pra me ter Tá com o nosso paredão, aí de dizer com certeza Essa novinha, quer sentir pressão? Vai se envenenar, duela, desce até o chão Essa novinha, tão louca pra me ter Tá com o nosso paredão, aí de dizer com certeza E essa vai Pra meu parceiro Romário A WR Torizões Escute o nosso som, meu irmão Filmar Ferreira De invulgações Ela já bebeu catuaba com limão Mas não perdeu a linha, essa mina é pressão E quando o Didi toca, ela se acaba O paredão balança Bota pra torar, não deixa a peteca cair Hoje é pra dançar até a poeira subir E as gatinha tá dançando, revolu, dá até o chão Quando cê toca O Tiago Paredão, essa novinha Quer sentir pressão? Vai se envenenar, duela, desce até o chão Essa novinha, tão louca pra me ter Tá com o nosso paredão, aí de dizer com certeza Essa novinha, quer sentir pressão? Vai se envenenar, duela, desce até o chão Essa novinha, tão louca pra me ter Tá com o nosso paredão, aí de dizer com certeza Essa novinha, quer sentir pressão? Vai se envenenar, duela, desce até o chão Essa novinha, tão louca pra me ter Tá com o nosso paredão, aí de dizer com certeza Eu deixo de chama, 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 chama no pisqueiro Alô meu parceiro Zumbi Tumpeira Elisão Martins, no estado do Piauí Tiago Paredão Amina Coca-Cola, vê se sai da minha cola Eu não quero mais te ver, fica na minha cola Isso só conta agora, pode ir embora, pode desaparecer Que mina, chiclete, já não te quero mais Viu, bar, ferreira, divulgações, oponência do Tocadinhos Tocadinho, paredão aí, velho, bora Não sei de correr, atrás de você, implorando seu amor E você nem ligou, só pisava em mim, cuidado de mim Bebe da noite inteira aqui nesse botequinho E agora que eu tô por dentro, você vem me querendo Por essa mulher, essa bebinha tá veneno Não vinha com esse papo, deixa de caô Aceita que do ambiente, o barulhão estourou Amina Coca-Cola, vê se sai da minha cola Eu não quero mais te ver, fica na minha cola Isso só conta agora, pode ir embora, pode desaparecer Amina Coca-Cola, vê se sai da minha cola Eu não quero mais te ver, fica na minha cola Isso só conta agora, pode ir embora, pode desaparecer Moleque de pegada Se acupar então Bora desabora, curtir Cansei de correr, aprendi você Implorando seu amor e você nem ligou Eu só pisava em mim, cuidado de mim Bebe da noite inteira aqui nesse botequinho E agora que eu tô por dentro, você vem me querendo Por essa mulher, essa bebinha tá veneno Não vinha com esse papo, deixa de caô Aceita que do ambiente, o barulhão estourou Amina Coca-Cola, vê se sai da minha cola Eu não quero mais te ver, fica na minha cola Isso só conta agora, pode ir embora, pode desaparecer Amina Coca-Cola, vê se sai da minha cola Eu não quero mais te ver, fica na minha cola Isso só conta agora, pode ir embora, pode desaparecer Amina Coca-Cola, vê se sai da minha cola Eu não quero mais te ver, fica na minha cola Isso só conta agora, pode ir embora, pode desaparecer A mulher já levou a minha casa, levou minha moeda, levou minha bicicleta Mas só que não, parceiro Viúmar Ferreira, divulgações, com polícia, com bocadinhos Tiago Paredão, moleque de pegada É, oh, 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 oh Por brincadeira Foi amor de verdade, paixão verdadeira E é, não existe barreiras Para nos impedir de amar E é, nossa mão sem fronteiras Meu bem, você foi a primeira Que despertou o meu jeito de amar Amor fatal, o que eu senti por você Outra pessoa não vai Me fazer sentir igual Amor fatal, o nosso amor sem fronteiras Não existe barreiras E imprimente pra amar Amor fatal, o que eu senti por você Outra pessoa não vai Vou me fazer sentir igual Amor fatal, o nosso amor sem fronteiras Não existe barreiras E imprimente pra amar Sempre a voz é amor Tiago Pana e Dolfão lá no Sorano Filmar ferreira, divulgações Pensa pra zona comigo esse pé Esse é o produto que eu disse Olha eu não me entreguei pra você Por brincadeira Foi amor de verdade, paixão verdadeira E é, não existe barreiras Para nos impedir de amar E é, nossa mão sem fronteiras Meu bem você foi a primeira Que despertou o meu jeito de amar Amor fatal, o que eu senti por você Outra pessoa não vai Vou me fazer sentir igual Amor fatal, o nosso amor sem fronteiras Não existe barreiras E por você, outra pessoa não vai Vou me fazer sentir igual Amor fatal, o nosso amor sem fronteiras Não existe barreiras Não existe barreiras E imprimente pra amar Sucesso apaixonado Sucesso apaixonado Tiago Paredão Tiago Paredão Moleque de pegada Quero pão Quero pão de um mar Quero pão de um mar No seu coração Meu amor Estou sendo sincero Quando digo Quando digo Te quero bem Eu nem penso em deixar Nem menos pensar Em outro alguém Pra que esconder Se eu amo Se eu amo você E assim Tudo pode acontecer O meu coração não dá Espaço pra outro alguém Pra me conquistar Quem ama pra valer Assim como eu Amo você Vou deixar com você Tudo que rolou Entre eu e você Quem ama pra valer Assim como eu Amo você Vou deixar com você Tudo que rolou Entre eu e você Demais Pros corações Apaixonados Estúdio Tropical Music Meu parceiro exalado Travando ao vivo Bora Meu amor Estou sendo sincero Quando digo Te quero bem Eu nem penso em deixar Nem menos pensar Em outro alguém Pra que esconder Se eu amo você E assim Tudo pode acontecer O meu coração não dá Espaço pra outro alguém Pra me conquistar Quem ama pra valer Assim como eu Amo você Não deixa com você Tudo que rolou Entre eu e você Quem ama pra valer Assim como eu Amo você Não deixa com você Tudo que rolou Entre eu e você Quem ama pra valer Assim como eu Amo você Não deixa acontecer Tudo que rolou Entre eu e você Sucesso apaixonado E essa vai pra meu parceiro O L Amor em Produções Em Formosa Goiás Flexiona 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 no rum Flexiona Com a mão no palitão Flexiona Flexiona no rum Flexiona Com a mão no paredão Irmão, se bora, se bora Abre o tampão do carro e toca o nosso paredão aí, ó Rebola, 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 mulherada Tiago Paredão, moleque de pegada Novinha, tá louca, tirando a roupa Elas constetam a pressão Empinando o rabetão Novinha, tá louca, tirando a roupa Elas constetam a pressão Empinando o rabetão Tá louquinha na balada A mina é sensação Ela é profissional Quando toca o paredão Flexiona Flexiona o rabetão Flexiona Com a mão no paredão Flexiona Flexiona Com a mão no paredão Irmão, se bora, se bora Alô meu parceiro, Rai Neto Produções, R.N. Sol Toca o nosso paredão, meu irmão Mofinha tá louca, tirando a roupa Elas consteta a pressão, empinando o rabetão Mofinha tá louca, tirando a roupa Elas consteta a pressão, empinando o rabetão Tá louquinha na balada, a mina é sensação Ela é profissional, quando toca o paredão Flexiona, flexiona o rabetão Flexiona, com a mão no paredão Flexiona, flexiona o rabetão Flexiona, com a mão no paredão Flexiona, flexiona o rabetão Flexiona, com a mão no paredão E essa vai pra toda a galera dos paredões Toca o nosso paredão Tiago Paredão Tiago Paredão Tiago Paredão Tiago Paredão Abre o tampão que eu segui Tiago Paredão É o novo nome dos paredões Aonde a gente toca nós no derrubar ninguém Só na humildade balançando um arém Pode lançar no seu e do meu forró Nós toca a noite inteira até subir o pó No paredão de som a galera propô O novo batistão que o DJ já tocou Nós toma cabobeira, vem pra cá Você também, se você gosta de swing Pode ver quem é que tem No paredão de som a galera propô O novo batistão que o DJ já tocou Nós toma cabobeira, vem pra cá Você também, se você gosta de swing Pode ver quem é que tem Tamo secando, chegando pra ficar Tocando forró pra esse povo balançar Já regulei o som e aumentei o pia Chega mais galera que o forró vem começar Tamo secando, chegando pra ficar Tocando forró pra esse povo balançar Já regulei o som e aumentei o pia Chega mais galera que o forró vem começar Que pegada é essa? Isso é o cheiro do paredão No volume 2 A onda assim toca nós Não derrubar ninguém Só na humildade balançando o marém Pode dançar no seu bem do meu forró Nós toca a noite inteira Até subir o pó No paredão de som a galera propô O novo batistão que o DJ já tocou Nós não marcamos o peiro Vem pra cá você também Se você gosta de swing Pode ver quem é que tem No paredão de som a galera propô O novo batistão que o DJ já tocou Nós não marcamos o peiro Vem pra cá você também Se você gosta de swing Pode ver quem é que tem Tamo secando, chegando pra ficar Tocando forró pra esse povo balançar Já regulei o som e aumentei o pia Chega mais galera que o forró vem começar Tamo secando, chegando pra ficar Tocando forró pra esse povo balançar Já regulei o som e aumentei o pia Chega mais galera que o forró vai começar Tiago Paredão Tiago Paredão Tiago Paredão Olha o Tiago Paredão Voltando aí ó Agora é no volume 2 Que som é escrita na boca da galera Toca no gueto e também lá na favela Onde chega arrasta a multidão É um moleque de pecada É um Tiago Paredão Que som é escrita na boca da galera Toca no gueto e também lá na favela Onde chega arrasta a multidão É um moleque de pecada É um Tiago Paredão Só tão pesado que a mulherada quer dançar Swing massa Venha, 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 venha cá Carro rio baixando O paredão ligando O som batendo certo O sustenção Eu tô de boa Tô que tô na minha Com litro de uísque E aí Que som é escrita na boca da galera Toca no gueto e também lá na favela Onde chega arrasta a multidão É um moleque de pecado, é um Tiago Paredão Que som é isso que tá na boca da galera Toca no gueto e também lá na favela Onde chega, arrasta a multidão É um moleque de pecado, é um Tiago Paredão Já tão pensado que a mulherada quer dançar Swing massa, venha, venha, venha cá Calro e baixando, paredão ligando Som batendo certo, suspensão má Já tão pensado que a mulherada quer dançar Swing massa, venha, venha, venha cá Calro e baixando, paredão ligando Som batendo certo, suspensão má Eu tô de boa, tô que tô na minha Com litro de uísque, eu vou curtir com uma gatinha Eu tô de boa, tô que tô na minha Com litro de uísque, eu vou curtir com uma gatinha Api Maria! Que pinceiro doido é esse aqui, hein? Haha! Tiago Paredão Tiago Paredão Tiago Paredão Moleque de pecado Alve Maria, hein? E essa é só ração de breando Tiago Paredão É um moleque de pecado Para comigo Estúdio Tropical Music Meu parceiro é celulário Ui! O seu totoido, totoido Doido pra dançar porromba O seu totoido, totoido Eu vou pisando devagarinho E vai subindo o palmo O seu totoido, totoido Doido pra dançar porromba O seu totoido, totoido Eu vou pisando devagarinho E vai subindo o palmo Eu disse, vem dançar no composto Meu porromo A pisara sou engana Por arrochar um dó Só tem moleque Doido, putinho e do bastão Colado na gatinha Pensei no negócio bom Eu disse, vem dançar no composto Meu porromo A pisara sou engana Por arrochar um dó Só tem moleque Doido, putinho e do bastão Colado na gatinha Pensei no negócio bom Se liga com o pad E eu vou dar a letra A pisara é bruta Comigo não tem treta O baile começou O horário é só forrão Que forrózinho maneiro É pra pegar suor Pensa na pegada de forró O seu tô doido Tô doido Doido pra lançar porra O seu tô doido Doido, eu vou pisando devagarinho E vai subindo o palmo O seu tô doido Tô doido Doido pra lançar porra O seu tô doido Tô doido Eu vou pisando devagarinho E vai subindo o palmo Eu disse, vem dançando Com o posto meu porrom A pisara sou engana Por arrochar um dó Só tem moleque Doido, putinho e do bastão Colado na gatinha Pensei no negócio bom Eu disse, vem dançando Com o posto meu porrom A pisara sou engana Por arrochar um dó Só tem moleque Doido, putinho e do bastão Colado na gatinha Pensei no negócio bom Se liga com o bode Que eu vou dar letra A pisara é bruta Comigo não tem treta O baile começou Por arrochar um só forrão Que forrões e maneiro É pra pingaço Tiago Paredão Tiago Paredão Eu vou tocar forrões e maneiro Olha o índio secando aí É que eu vou tocar forrões e mãe Eu vou tocar forró na aldeia do Partizão Não ficar em parada GIMP Eu vou tocar forró na aldeia do Partizão Não ficar em parada GIMP É curumilhas neném Tributão Zé Cifor Solo do Estrelá Eu vou marrochar o mar Vem dançar Você mille em M наших fãs É curumilhas neném Eu vou tocar forró na aldeia do Paje Não fica aí parado Vem, cola com a mulher Não fica aí parado Vem, cola com a mulher Eu vou tocar forró na aldeia do Paje Não fica aí parado Vem, cola com a mulher Eu vou tocar forró na aldeia do Paje Não fica imparado, vem cola com a mulher Eu vou tocar forrona, um teio do paizé Não fica imparado, vem cola com a mulher Eu vou tocar forrona, um teio do paizé Não fica imparado, vem cola com a mulher Eu vou tocar forrona, um teio do paizé Não fica imparado, vem cola com a mulher Eu vou tocar forrona, um teio do paizé Não fica imparado, vem cola com a mulher Índio não marca a bobeira, índio bota a repressão Bota a faturada, deixa subir o poeirão Índio não marca a bobeira, índio bota a repressão Bota a faturada, deixa subir o poeirão Tribo, dança esse forró, solo do estralar, eu vou marrochar o nó Vem dançar você também, caça e foja, curumi e as neném Tribo, dança esse forró, solo do estralar, eu vou marrochar o nó Vem dançar você também, caça e foja, curumi e as neném Eu vou tocar forró na aldeia do pajé, não fica aí parado, vem, cola com a mulher Eu vou tocar forró na aldeia do pajé, não fica aí parado, vem, cola com a mulher Tiago Paredão Alô galera, formosina, olha eu aqui de novo, tocando forró pra balançar com esse bom Não fica aí parado, se liga no meu som, Tiago Paredão, mas que swing bom Para dançar lançada, Tiago Paredão mais uma vez Pra tocar no seu paredão Moleque de picada, hein? Agora no volume 2 Eu boto pra você dançar, eu boto pra você mexer Esse forró gostoso com o lado que eu quero ver Pega a gatinha, roda ela no salão Bota pra moer e tira a poeira no chão Eu toco pra você dançar, eu toco pra você mexer Esse forró gostoso com o lado que eu quero ver Pega a gatinha, roda ela no salão Bota pra moer e tira a poeira no chão Alô galera, formosina, olha eu aqui de novo Tocando forró pra balançar com esse bom Não fica aí parado, se liga no meu som, Tiago Paredão, mas que swing bom Alô galera, formosina, olha eu aqui de novo Tocando forró pra balançar com esse bom Não fica aí parado, se liga no meu som, Tiago Paredão, mas que swing bom Para meu primo Sola juntinho comigo, guitarrista Obrigada Eu toco pra você dançar, eu toco pra você mexer Esse forró gostoso com o lado que eu quero ver Pega a gatinha, roda ela no salão Bota pra moer e tira a poeira no chão Eu toco pra você dançar, eu toco pra você mexer Esse forró gostoso com o lado que eu quero ver Pega a gatinha, roda ela no salão Bota pra moer e tira a poeira no chão Alô galera, formosina, olha eu aqui de novo Tocando forró pra balançar com esse bom Não fica aí parado, se liga no meu som, Tiago Paredão, mas que swing bom Alô galera, formosina, olha eu aqui de novo Tocando forró pra balançar com esse bom Não fica aí parado, se liga no meu som, Tiago Paredão, mas que swing bom Malu, galera bonzinha, olha eu aqui de novo Tocando forró pra balançar com esse povo Não fica aí parado, se liga no meu som Tiago, para então, mas que swing ball E esse é o nosso sonho Sorra, chão, bebendo Oh, Fabiana Dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Quando estou com você Oh, Fabiana Volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Enquanto estou com você Oh, Fabiana Volta pra mim Por que está agindo assim Por que está agindo assim Eu vou cruzar o mar Eu vou cruzar o mar Você é minha inspiração A dona do meu coração Eu vou cruzar o meu coração Só você me faz ver Só você me faz ver Eu vou cruzar o mar Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Quando estou com você Quando estou com você Eu vou cruzar o mar Eu vou cruzar o mar Eu vou cruzar o mar E até o seguinte E aí 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 Não pense que foi tão fácil, que foi tão simples assim Despedi de minha família, embora de Tocantins Despedi de minha família, embora de Tocantins Está gravado na memória, não esqueço jamais Eu fui buscar melhor dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim Agora estou de volta pra minha família em Tocantins Agora estou de volta pra minha família em Tocantins Minha família em Tocantins Alô DJ, só o som aí, só o som aí E a galera quer ouvir Alô DJ, só o som aí, só o som aí E a mulherada tá doidinha Pra beber contigo Wesley Rocha, a pegada é show DJ, chaca, filho É som de paridão, coloca pra tocar E a mulherada tá doidinha pra dançar É som de paridão E a mulherada tá doido No coração Me mexeu na sombra Me mexeu na sombra Seu novo sol não passa Só te recordar Não estou com você Me mexeu na sombra Só te recordar Não estou com você Não estou com você Tchau. 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 Tchau.